Agora chegou a minha hora de falar Aqui quem fala é o seu bebê que está a chegar Eu sei que estão ansiosos para saber quem eu sou Mas antes eu preciso agradecer ao meu Senhor Por me deixar ser cuidado por vocês Por me fazer o bebê mais feliz desse mundo Porque eu tenho pessoas que me amam e gostam de mim Uns acham que eu vou jogar bola E outros que eu vou dormir num quarto cor de rosa Mas eu tenho algo a pedir Papai, prepara a bola Mamãe, a mamadeira Seu menino vai chegar Seu menino, seu menino, ele vai chegar Seu menino, seu menino, seu menino Seu menino, vai chegar Seu menino, seu menino, seu menino Vai chegar Seu menino, seu menino, seu menino